Música Olá, o Saúde na Colher de hoje vai te ensinar a fazer um bolo vegano. E quem vai ensinar é a Janaína, que está aqui novamente com a gente. Tudo bem, Janaína? Tudo. Janaína, explica pra gente aqui esse bolo vegano. Primeiramente, a gente vai fazer com uma farinha sem glúten. Certo. É, cacau, nozes, chia, açúcar demerara e bicarbonato. Essa farinha sem glúten, já te cortando, é uma farinha especial. É, ela é feita com fécula de batata, amido de milho e farinha de arroz. Ela é boa pra quem tem problema com glúten, é intolerante, tem alergia. E pra quem quer emagrecer também, né? Que ajuda bem, né? Mas, em todo caso, se não tiver essa farinha... Comum, você pode pôr uma de integral e uma de trigo branco. Pode misturar. Pode. Essa farinha é cara? Não, ela é... Custo-benefício dela... Vale a pena. Vale a pena. Ela é 4 reais, meio quilo. Ah, não é tão absurdo, né? Pra essa receita, você vai usar meia, vai usar 200 gramas, mais ou menos, de farinha, então... E toda essa receita que a gente vai fazer aqui hoje, rende... Rende duas porções de... Daquela... É, mas você pode fazer comum também, é que a gente hoje fez aí, que é mais prático, né? Perfeito. Aí, da parte líquida, a gente vai usar o óleo de coco. É. Café solúvel, daí é uma colher de café solúvel, com uma xícara de água. É uma colher de chá de vinagre branco ou de maçã e baunilha. Essência de baunilha. Essência de baunilha e óleo de coco. Desculpa. Uma coisa que a gente reparou aqui, não vai fermento em pó, né? Não vai fermento. Vai crescer isso, Janaína? Vai crescer, sim. Só com bicarbonato? Sim, garanto. Vai crescer, vai ficar bonito. Então, olha só. Vamos agora, então, Janaína, conferir os ingredientes. Para o bolo, você vai precisar de Uma colher de sopa de café solúvel, dissolvido em uma xícara de água quente. Três colheres de sopa de cacau em pó 100%. Três colheres de sopa de óleo de coco. Uma colher de chá de vinagre branco ou de maçã. Uma colher de chá de essência de baunilha. Uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Duas colheres de sopa de chia. Duas xícaras de farinha especial sem glúten. E uma xícara de açúcar demerara. Para o recheio e cobertura, você vai precisar de nozes picadas e é a gosto. Bom, agora que você já conferiu os ingredientes, a Janaína vai explicar para a gente qual é o passo a passo aqui da nossa receita, né? Então, primeiro você vai misturar o seco. Tudo que é seco. Tudo que é seco. A farinha, as nozes, pode ser castanha, pode ser amêndoa, o que você quiser. Da sua preferência. Da sua preferência. Eu gosto de nozes. O cacau, o açúcar, a chia. O açúcar demerara, a chia. O açúcar demerara e bicarbonato. Que é o que vai ser responsável para crescer a nossa receita. Isso mesmo. Agora da parte líquida. A gente vai dar uma misturadinha aqui. Ah, vai misturar antes. Vamos misturar os secos. Vou dar uma unida neles. Mostra aqui para o Renato como é que ficou a nossa mistura. Só os secos. Gente, é muito simples. Isso não tem como dizer assim, ó, não sei fazer. Porque daí é muita preguiça. Porque não tem segredo. É só jogar tudo aqui dentro e vai dar certo. Agora a gente vai pegar o vinagre. Aqui vai um terço de xícara de óleo de coco. Certo. Aí é uma colherzinha de chá de vinagre. Uma colherinha só. É. E você misturou aqui no óleo de coco. É, põe tudo aqui. Uhum. E uma... De essência de baunilha. Certo. Isso. Já colocou o líquido. E mistura agora... O café. Esse café aqui é o café solúvel. É, o solúvel diluído com uma xícara de água. Uhum. Tem que ser o solúvel. Não dá pra usar aquele café que eu já faço no dia a dia. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Tá. Aí a gente joga tudo. E sai a mágica. É uma mágica. O ponto dela é um ponto cremoso. É um ponto mais homogêneo. Ah, é mais homogêneo, né? É. Tem que desgrudar do bolo? Não, não necessariamente. Porque aqui, na verdade, como não vai a farinha de trigo, né? A farinha branca. Uhum. É que a farinha, quanto mais você mexer, mais ela vai inchar, assim, né? Mas ela vai ficar grudenta. Essa já não vai ficar tanto por causa que não tem, né? Uhum. Mais amigas mesmo. E olha que simples, não precisa de liquidificador, batedeira. Nada. Só misturou tudo. Nada. Isso, tá tudo pronto. Agora a gente vai pôr a forminha. A forminha. Essa forminha, ela é prática também, porque não precisa nem untar. Não, e também aqui, como vai o óleo de coco e a nozes, já fica oleoso também. A massa, ela já é meio oleosinha, assim, ó. Então não gruda. A gente coloca o quê? Meia... É. Meia forminha? Vou pôr metade da massa. Metade da massa. Tá. No olho mesmo. Janaina, agora colocou na forminha e espalhou. É, vai no forno a 180 graus por 30 minutos. 30 minutos. Dependendo do forno. Aí tem aquele segredinho também de verificar, furar com um palitinho. Sim, você pode furar. Se tiver sequinho, é porque tá bom. Saiu sequinho, tá ótimo. Com caidinho o pó ali. Você dá uma arrumadinha. Aí você pode também depois decorar do jeito que você quiser. Janaina é toda cuidadosa, ela espalha direitinho. Nem tanto, né? Agora a gente vai... Ah, eu tenho outro segredinho, porque como é nessa forma, a gente não pode pôr ela direto no forno, porque ela é muito fina e deve queimar o bolo embaixo. Aí você tem que colocar no prato, numa forma... Vamos pôr numa forma, que não é muito finita, né? Porque uma forma velha, mas funciona. Uma forma baixa. É aquela forma que a gente tem em casa, sempre. Não precisa de luxo, né? Nada de luxo. E agora a gente vai pro forno. 30 minutos. 30 minutos, tá prontinho. Tá pronto o nosso bolo. E a mágica da televisão, nós colocamos os dois, né? As duas bolos, né? As duas receitas. As duas receitas pro forno. E a gente já tem uma pronta aqui, que agora ela vai decorar com a castanha, né? Com a nozes, né? Com a nozes. Pode colocar a castanha também, se... É, o que for se colocar dentro, é melhor você pôr fora, pra não... Você pode até acrescentar mais outros tipos de frutas, se quiser. É só... você... só triturou as nozes. Só triturou. E é isso. Nossa, Janaina, mas que difícil. É bem difícil, né? Difícil, né? É, então... E desse lado aqui, ó, a gente tem a nossa receita também pronta. Ela colocou até um lacinho aqui no bolo. Janaina, vamos experimentar, então? Vamos. Vamos ver como é que ficou? Meu Deus! É agora que é a hora. Vamos ver se tá... Ele vai cair essas coisinhas de cima, né? Tinha que ter um pratinho, né? Tinha que ter um pratinho, né? Só não... É isso. E agora vocês vão experimentar, né? Coloca o que você acha pra gente... Eu vou... Eu acho que é mais fácil pra você comer. Eu vou experimentar, mas pega o seu garfo que você vai experimentar junto comigo. Vamos ver. Gente, ele é meio assim, esfareladinho. Sem açúcar nenhum também, né? Ele é seco, que é comum nas comidas veganas de bolo, é seco. E esse ainda até que tá molhadinho. Mas eu não achei tão seco, não. É muito... Né? É, pelo que vai, né? A gente tem que entender uma coisa que é diferente. E tá muito bom. Dá pra sentir bem o gosto das nozes. Muito bom. Ficou muito bom, Janaína. Obrigada. O pessoal de casa, então, vai gostar da sua receita. Tomara. Janaína. É bem facinho de fazer, né? Muito obrigado por mais essa dica... Obrigada. ...que você deu aqui no nosso programa Saúde na Colher. Obrigada. E você aí de casa, faça também a nossa receita. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho